Música Música Calma, calma mano, eu vou ter que te falar Ser um bom MC mano, não precisa se vitimizar Mano, você não tem vergonha mano, porque agora eu vou te falar Então pode rimar, bate de frente, eu sei que você não vai aguentar Eu vou aguentar, agora meu mano preparado pra te mostrar Você que me chamou de ruim, e agora explico que você não é vitimizar Você tá ligado que é meu parceiro, virou até um pouco atrasado Mas tá tranquilo em cima desse improvisado, hoje dessa batalha você vai sair tão pesado Na verdade mano, não te chame aqui ruim, porque agora eu te escuto no legado Na verdade mano, eu tô até feliz por você ter contado Mas se diga mano na batalha, porque eu não bagulho é do ruim, agora eu vou sempre dizer Eu sou feliz por você ter voltado, porque é mais um MC pra me bater Mais um MC, tá ligado disso agora eu falo pra ti Boa, você não me encaixa nesse fi, e por isso mano você vai ter que assumir Quando eu não é parceiro mano, quase um ano sem batalhar nessa improvisada Te dava várias surras, eu voltei depois de um ano e o Flavinho não mudou nada Não mudei nada moleque, pode pra que você me trabalha Claro que eu não mudei nada, o tempo me doeu, eu continuo ganhando as batalhas E você fica ligeiro, mas eu agora vou ter que falar Porque eu vi aqui é pesadão, moleque agora você não vai pensar Eu vou usar a GABI da disposta, gluten que iria passar Vai, vai, é horrible Vai atrás moleque Ven, vem, 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 vem Omega, azei normal øreioлинégio A ndishawa ba! ishawa! Andishawa! Andishawa! Acee é a enra postura de um ano que o saiba! Andishawa! Andishawaa! Andishawa! Mano, eu vou batendo agora na mente O cara aqui tá falando agora Te mato porque cê tá na minha frente Então se liga, moleque, porque eu te mato fazendo a rima Cê tá parado na minha frente Então fica ligeiro, eu tô acostumado Você não tá ligado, quem eu sou Tá dando freestyle seca Cê tá ligado, eu te bato que é seca Mano, você não entende Tá ligado, cê tá na minha frente Eu saio, você passa aí, eu fico aqui Tá ligado, cara, cara Mano, eu vou ter que até te dizer Eu não sei quem você é Mas não tô nem interessado em saber Porque vai só meu ar que é rimar Mano, agora eu vou te dizer E se for, cê pode ser até um papo, moleque Eu vou te bater Pode papar, ser humano Nessa improvisação Não quer saber quem eu sou Mas você vai ter que saber Quer, quer, quer Eu vou te batendo, batendo na sua mente Inconsequente Nessa batalha cê não tá sendo inteligente Quero assim, quer não Tô vendo, não tô entendendo Quero assim, quer não Eu sou um escravo estimado sem querer, querendo E não, eu vou te dar praga Porque eu não vi te apaga Eu sou uma praga, cara Sua rima não é piada, tipo vaca Se você é uma praga Eu sou veneno de barata Mano, cê não me entende fruta Por isso eu te bato no improviso Você bate sem querer, querendo Eu te bato E é isso, isso, isso Essa foi foda, mudet E agora aqui eu vou na moral Cê não é fraca, dica Na verdade o Xangai não passa de um milharal Então cê fica ligeiro, meu mano E agora eu vou causar intriga Na verdade eu tô com a disposição do seu madruga E com o dinheiro pro seu barriga Chora, Chiquinha, chiquinha, mano É você, tá de Chico, e aqui nesta batalha Você não entende tudo na... Falar de Chaves, logo comigo Eu te digo que você é um moleque Te bato o barril lá pro seu barril Porque jogar na batalha é barril de rap Terceiro! 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 Eu acho que na terceira roda faz barulho Terceiro é um roda e bravo, mano E aí, vai no flash Bota esse cara no trap 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 E aí, e aí, e aí Você é barril, moleque, tô vendo a bala Que sua rima é muito fraca Você tá de barril, vai descer na catarata Então cê fica ligeira, moleque E agora essa é a informação Deve ser catarata Menos por ter imano Você nunca passa a visão Você é que sai rolando Fala de Chaves Eu falo tipo encampada Moral, cê tá ligado Trito, eu vou te batendo Em cima até desce instrumental Já cansou ter barril Eu rindo é parceiro Esse é o proceder De jeito dessa catarata Você desce rolando E a plateia toda Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tô vendo que essa é a luta, falou de sítio do pica-pau, hoje eu te dou um murro na cuca Então você fica ligeiro, boneco, agora que mano, esse é a prosa Você é boneco, o inanimado, o editor, a vida que esconde de sabucada Você falou de chave que é meu parceiro e que inclusive você era o seu madruga Tá ligado, né parceiro? Eu rime agora que Deus te ajuda Sabe por que não é humano? Hoje você não vai pro céu É só fazer minha, você é madruga, não paga aluguel Eu te pago aluguel, pago paquina o detalhe Eu te pago aluguel, fazendo humil e freestyle Porque eu tô vendo moleque, poça que é vacilão Eu sou da madrugada, é o bonde do madrugadão Colocí, colocí, colocí… Colocí, colocí, colocí… Fala, venha no meu parceiro, meu mano faz silêncio, me improviso, no pano freestyle, merloco parceiro, analiso porque agora eu só preciso, cê tá ligado gente? Diu, falante, capucadão, planta. Cê tá ligado, Jacquin, que é madrugador, é só capucadão. Tá ligado, mano, tô bagulho, é muito longo, eu vou chegar no Rio Manovão, aprendi, Porque você abutou pra corrovar numa partilharia e tô vendo que agora entra minha sua mente O cara é ingênuo do meu coração e o meu coração é o que você tem Vamos rolar, na bata, na bata, pra curar sua autoestima Mas se eu te informar, você não vai chamada por isso Eu agora tô improvisando, fazendo acessar e bem louco Te acacando, agora eu mostro que eu tô te amassando Eu falo que tava meia beijo e você não entende a foto agora, né camarada? Agora me responde, a bit de creio que ficou travada E a bit de creio que ficou travada